Vídeo de boneco Henrique, Barbie Aurora, Brig Blodder, boa noite, eu sou, eu sou Hans, Hans Life, Hans Life de Tiago Life. Começa o primeiro programa, é, mais um programa que eu tô apresentando o Brig Blodder, e esse é o nosso participante. Dereck, Fernando, Ivo Nete, Elza, Fabián, Gênesis, Aurora, Ana, Henrique, Thais Larissa, Pau, Lina, Doutora Regi, Moussa, Mike Schia, Armando, Valentim e Tó, a prova do líder de hoje, ainda temos Paula Fernandes, Zé Raimundo Buscini e Cláudia, que pode entrar na casa. Bem-vindo, Brig Blodder, Brasil. Obrigada. Lá está o quarto, a cozinha, e aqui é a sala, e a outra mesa, e tem dois cachorrinhos. A prova do líder de hoje, que não conseguir dormir, que ficar acordado, na verdade, que ficar acordado, você é o líder. Ouviu? Sim, Tiago Life. O público já votou que vai entrar pra competir com vocês. Vai ser Paula Fernandes, Claudiane e Bruce Winnie. Parabéns. Seja bem-vindo, Bruce Winnie, Paula Fernandes e Cláudia, e Tiago Life. Como vai vocês? Nós vamos bem. No começo, bem, Brig Blodder e... É, você é essa cara de batata, velha. Cala a boca. Eu que vou ganhar esse dinheiro. Na verdade, querida, sou eu. Eu que vou ser o líder. Já começou a tritar na casa? Já começou a ser briga? Ai, eu vou dormir, sabe? Show essa casa. Eu vou dormir. Eu também. Todo mundo dormiu, menos Fernando. Parabéns, Fernando. Você é o primeiro líder dessa casa. Obrigado, Tiago. Eu sou o primeiro líder. Com o Drecleto, você vai mandar... Com o Drecleto, Fernando, você vai mandar quem pro paredão, hein? Tiago? Eu vou mandar pro paredão a Ana. O quê? Vou mandar o Henrique pro paredão. O quê? E vou mandar a Vitória Regi pro paredão. Boa escolha. Amanhã é a eliminação. Até a próxima Briga e Blood, Brasil.